Alexandre XRE300 Estamos passando a divisa entre Alagoas e Pernambuco Está quase acabando o nosso passeio e a saga de vídeos Estimulando um grande abraço para a cidade de Alagoas Do Marcelo Faria Do canal Marcelo Faria MF1000 De Salvador, Bahia Ele fez um vídeo aí Falando De alguns moto Filmadores, né E um deles fui eu E ajudou aí no crescimento De alguns inscritos no canal Show de bola, Marcelo BMW BMW Aqui no canal eu sempre falo do Marcelo E da qualidade dos vídeos que ele tem Quem é inscrito aqui no canal já sabe Mas como a cada dia Chega gente nova Então é bom Sempre estar Avisando Daqueles canais legais Que é o Marcelo Faria MF1000 O M Souza 081 Tem o Laranja Mecânica Alien Motos Queiroz ES Tem o canal também do saudoso Tarsouza Raider Não tem vídeo novos Porque ele já Já se foi Mas os vídeos que estão lá no canal São muito bons Principalmente para quem está começando No motociclismo E também para quem gosta da marca Yamaha E principalmente da Tenerê 250 Dicas de manutenção De pilotagem Tem tudo lá Aproveitem o conteúdo que ele deixou Enquanto Enquanto estava aqui Ouvir Um 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 A Um É Um Um E quem é das motos pequenas, como a Honda Bees, tem o canal do Fernando da Bees, que ele dá várias dicas de pilotagem e também de manutenção Sem falar, é claro, do canal Papo de Scooter, pra quem curte o mundo das scooters, vai lá e o conteúdo é show de bola, meu velho Quem apresenta o canal é o meu amigo Rafael Cantarelli Ele é o Papa da Comunicação Cara, é gente fina, humilde Quando dá, eu vou lá na live dele, lá na pizzaria Lambreta, vou lá presencialmente Independente se eu vou gravar alguma coisa ou não, mas quando dá eu vou lá Marcar presença na live do colega Inclusive, tem sorteio de pizza, né? Da pizzaria Lambreta E numa dessas lives eu ganhei Fui sortudo aí de ganhar uma pizza E comi na hora lá a pizza, show de bola, viu? A pizza é artesanal Vai lá e prove, pra você ver, né? A pizza é show de bola A lambreta fica lá no Arena de Gusta Em Setúbal Recife Bom, ali em Setúbal, já não sei se é Recife, se é Jaboatão Mas é por ali Pesquisa aí, Arena de Gusta Só que tem duas, né? Ela Ela